O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é a única forma de entrada no programa Universidade para Todos, o ProUni. Bolsas que fazem a diferença, principalmente para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de universidades comunitárias e particulares. Um dos principais pontos positivos do ProUni é que os acadêmicos não precisam pagar nada durante todo o curso. Esse é o caso da Lari, do Alan e da Laura, que estão aqui comigo. A gente vai começar falando com a Lari. Lari, o que mudou na tua vida depois que tu foi selecionada para o ProUni? Então, mudou muita coisa na minha vida porque no primeiro semestre da faculdade eu pagava e era bem complicado porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, vinha andando para a universidade. Eu ia ter que acabar desistindo da faculdade, ia parar o curso de jornalismo e é uma paixão. Então, eu não ia conseguir se não fosse pelo ProUni. Durante o curso, o bolsista precisa apresentar aproveitamento acadêmico de no mínimo 75% nas disciplinas cursadas em cada período. Caso contrário, tem o benefício encerrado. Tem que ter algum controle, né? Porque se tu acaba ganhando a bolsa e tu não se dedicar nem um pouco, às vezes não é justo. Para ser beneficiado com a bolsa do ProUni, o candidato precisa comprovar as informações descritas durante o processo de seleção. É, ele é um processo bem burocrático. Na verdade, quando tu ganha a tua bolsa, tu é pré-selecionado, tu não é totalmente selecionado. Então, fica aquela incerteza. Eu vim para cá, tipo, eu ganhei a bolsa num dia, dois dias depois eu tinha que estar aqui. Então, foi tudo bem rápido. A gestora de benefícios institucionais da Unisul conta que essa burocracia é mais que necessária, até para que os objetivos do programa sejam cumpridos. É necessário porque nós temos algumas exigências que são do MEC, que teremos que observá-las, né? A questão da carência efetiva para o candidato que queira, de fato, se beneficiar, ele tem que comprovar devido à carência. Hoje, a referência per capita é um salário mínimo e meio, além da questão de ter estudado em escola pública, né? As inscrições para o ProUni estão abertas desde o dia 7 e seguem até o dia 10 de junho. A divulgação dos pré-selecionados deve ocorrer em primeira chamada, no dia 13 do mesmo mês. A comprovação das informações inicia no mesmo dia e seguem até o dia 20 de junho. Na modalidade presencial, 122 vagas, onde nós podemos aí ter um elenco de cursos, tanto no Campo Sul quanto no Norte. Vamos falar aí alguns, engenharia civil, engenharia química, jornalismo, medicina veterinária, odonto, psicologia, administração, contábeis. Enfim, nós temos um elenco de bolsas para esses cursos, assim como também para a modalidade virtual. Nessa modalidade, estamos ofertando hoje 156 vagas.